No Vale do Jequitionha, a Polícia Civil cumpriu seis mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária, expedidos pelo Poder Judiciário da comarca de Medina. A ação é fruto das investigações referentes a um roubo cometido contra um casal de idosos na área rural da cidade vizinha de Comercinho. O crime aconteceu no mês de maio deste ano, ocasião em que os criminosos, mediante violência e grave ameaça, exercida por meio de arma de fogo, subtraíram expressiva quantia em dinheiro e outros pertences das vítimas. As buscas resultaram na apreensão de três espingardas de fabricação artesanal e outros elementos que vão auxiliar nas investigações que devem continuar, segundo a Polícia Civil.